Então, vamos lá dar seguimento ao terceiro painel para tratar das questões relacionadas à condição da mulher promotora de justiça nas mais diversas atuações especializadas. E aqui a gente tem representantes que vão falar das dificuldades, dos preconceitos, das discriminações que atingem, desde aquelas que se propuseram a debater questões de gênero dentro da nossa carreira. E aí a gente pode falar um pouco do... Então, voltando aqui com o início da terceira mesa sobre atuação especializada, debater condições e situações de preconceito e discriminação que atingem nós, mulheres promotoras, nas mais diversas áreas. E aqui a gente tem representantes que vão falar um pouco dessa situação, desde aquelas que se propuseram a debater a questão de gênero, não só da sociedade, mas também da nossa instituição. E esse também foi um papel desenvolvido pelo GVID ao longo desses últimos anos. e eu conversava com a Valéria ontem, ontem, não é? De como nós tivemos uma reação até inesperada por conta de campanhas e ações, estratégias. E era muito interessante que, quando a campanha apresentava a imagem de uma mulher com olho roxo e a proposta era discutir a violência contra a mulher e a violência mais visível, que é a violência física, que é a que sensibiliza, não havia tanta resistência. Mas, quando a campanha foi deslocada para discutir questões da nossa sociedade e questões da nossa instituição, mais profundas, no sentido de dizer que esse machismo, como a gente conversou hoje de manhã, não é tão explícito muitas vezes, ele é velado, e provocar reflexões mais profundas sobre essas questões de gênero, aí a reação foi violenta. Então, para falar um pouco disso, está aqui conosco a doutora Valéria Dias Iscarance Fernandes, querida colega, companheira e amiga de GVD. Também aqui para falar sobre a área da infância tão importante e outras tantas atuações que ela realiza com maestria, a doutora Luciana Bergamo, querida também colega e amiga. A doutora Fabiana Dalmas Rocha Paz, também colega de GVD, vai tratar também dessa questão do machismo que todas nós sofremos nas mais diversas áreas de atuação. E a doutora, promotora de justiça também, colega e amiga Tatiana Calé. Teve uma atuação, a fala da doutora Tatiana é muito rica, porque ela está hoje numa atuação voltada à infância e juventude, mas ela tem uma trajetória muito bonita e representativa no combate ao crime organizado. E é para falar também dessa atuação tão específica e do machismo que existe para as mulheres que se propõem a atuar dessa forma, é que a Tatiana veio. E agradecendo já a presença, nossa querida mediadora Alice Bianchini, advogada, professora da Universidade do Sul de Santa Catarina, professora e parecerista da rede de ensino Luiz Flávio Gomes, doutora em Direito Penal pela PUC de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, e também, como eu disse no começo aqui do nosso evento, nossa querida companheira de muitos ideais e lutas e muitas ações. Muito obrigada, Alice, pela sua presença. É uma honra para nós trazer que você traga esse olhar de fora para a nossa instituição e que provocará um pensamento crítico sobre a nossa instituição. Muito obrigada. Então, a gente dá início a esse nosso terceiro painel. E só uma observação em relação aos painéis anteriores, todos foram maravilhosos. Acho que está todo mundo aqui concordando com isso. E a gente só tem a parabenizar essa iniciativa muito importante. é o primeiro evento dessa característica. E tomara, e alguém falou isso, acho que a Silvina falou mais cedo, tomara que logo a gente não precise mais fazer eventos como este, mas, com certeza, ainda levaremos muitos anos e teremos que reproduzir esse tipo de evento muitas e muitas vezes, e com certeza cada vez com mais participação. E para quem perdeu, quem não conseguiu assistir a parte da manhã, fica aí a sugestão que está sendo transmitida. Vai ficar o vídeo também, não é, doutora Fabiana? Vai ficar o vídeo, então, para quem queira reassistir, quem assistiu e para quem queira poder assistir a parte da manhã que não esteve presente. Bom, eu tenho essa função de controlar o tempo, uma função muito ruim, porque por mim eu ficava escutando essas maravilhosas mulheres o dia inteiro, mas é esse o controle. Deixa eu entender que são... Silvia, só recapitula para mim, são 10 minutos para cada uma? 15, 10 a 15, tá. Então, eu aviso aqui quando tiver 5 minutos, e quando tiver o tempo esgotado, né? Muito bem. Não, já. Não? Não era o que eu queria fazer, mas está aí a obrigação. E a gente começa, eu vou começar pela ordem, como estava aqui colocado na programação, né? Começamos com a nossa querida Fabiana, que é promotora de justiça, todas já foram apresentadas aqui, né? Mas também é membro, é diretoria da APNP, e também faz parte da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, aqui da Comissão de São Paulo. É bom também a gente falar desse assunto. Então, a palavra da doutora Fabiana. Boa tarde a todas. É um prazer e uma alegria estar aqui ao lado de colegas e amigas tão ilustres e tão inteligentes. É até uma... Eu vou tirar o microfone para ficar mais à vontade. É uma grande responsabilidade dividir essa mesa com a colega Tatiana, a Alice Bianchini, a Luciana Bergamo e a Valéria. Eu não poderia deixar de registrar a minha alegria de integrar a Diretoria da Mulher, que é uma iniciativa pioneira da nossa Associação Paulista do Ministério Público, e deixar de cumprimentar também as minhas colegas de diretoria, Gabriela Mansur, Celeste Leite e Fabíola Sucassas. Também gostaria de cumprimentar a Escola Superior do Ministério Público, porque eu acho fundamental a parceria. Nós vivemos um momento delicado no nosso país, em que o Ministério Público é uma instituição que tem que trabalhar pela democracia, e para que essa democracia seja forte, a nossa instituição seja forte, é muito importante as parcerias. Então, eu cumprimento também a doutora Silvia Chaquian, da Escola, pela iniciativa e, em especial, pela parceria, porque, se nós queremos fazer essa construção, ela deve ser uma construção coletiva. Eu não poderia deixar de citar algumas amigas e colegas que estão aqui, até porque, muito mais experientes do que eu, que têm até muito mais autoridade para falar do que eu, eu me sinto muito honrada com a presença delas. A primeira, a doutora Sandra Jardim, que eu fui praticamente estagiária como suba dela. Eu queria também cumprimentar a doutora Valderes, que, no júri também, foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato, e, realmente, todos os advogados do júri tinham medo de fazer júri com a doutora Valderes, assim como a doutora Sandra. Eu queria cumprimentar a doutora Liliana, porque nos representa muito bem no nosso órgão superior, assim como a doutora Mônica, que também me honra com a sua presença aqui, a doutora Cida Berti, que está lá no cantinho, mas nos honra igualmente com a sua presença ilustre, assim como a doutora Laila Chucair, presidente do Ministério Público Democrático, e a Zildete, que sempre nos acompanha e nos apoia em todos esses eventos, não poderia deixar de citar. Quando a gente fala de mulher, e eu gosto de conversar a respeito de mulheres nas carreiras jurídicas, começando com uma reflexão. A reflexão do porquê que existe essa atuação especializada. Eu já ouvi, e acredito que vocês já ouviram esse tipo de questionamento, existe a Lei Maria da Penha, mas porquê que não existe a Lei Mário da Penha? E eu vou discorrer um pouquinho do porquê é necessário a Lei Maria da Penha. Os estereótipos de gênero construídos pela nossa sociedade, e assim, na camiseta da Copa do Mundo, a mulher brasileira é estereotipada como realmente uma imagem erótica. Quem nunca ouviu falar, Ah, você é maravilhosa. Até essa camiseta foi proibida de circular, por conta de que essa marca multinacional queria vender essa imagem do bumbum para fora do Brasil. Então, dentro desses estereótipos, a gente ouve essas expressões, a mulher é a rainha do lar. Quando a Raquel falou a respeito de que eu não quero ir ao supermercado, eu também não vou, não gosto, não quero, não sou a rainha do lar, pode ser o meu marido rei do lar, não tem problema nenhum, eu não tenho dificuldade em dividir essa tarefa. A figura da mulher brasileira erótica, a figura de que as mulheres falam mais que os homens, são todos estereótipos a respeito da mulher, e eles influenciam e muito nos padrões de comportamento. É o machismo e o poder masculino que nós estamos conversando aqui desde manhã, aliado à subalternidade feminina, que dá origem à violência de gênero. E por que nós entendemos que é importante falar dos padrões de comportamento quando falamos da questão da atuação especializada? Porque essa é a origem da violência de gênero. Se eu tenho, recebi um telefonema, por exemplo, essa semana, da minha irmã, Fabi, eu estou superpreocupada, uma assistente minha de uma empresa de eventos, que a minha irmã trabalha, me telefonou, e ela sofreu um acidente, está na UTI. E a minha irmã foi, eu quero saber melhor, mas que acidente foi esse, que foi uma moça, sofreu esse acidente, foi parar na UTI. Ela foi atirada do prédio pelo marido e encontra-se entre a vida e a morte. Então, isso não é um acidente. É interessante que a notícia chegue como um acidente. A minha irmã ficou muito chocada, querendo saber como ela poderia ajudar nessa situação. Isso é a representação desse machismo. E é por isso que a gente precisa de uma lei Maria da Penha, e nós não precisamos de um Mário da Penha. Recentemente, eu escrevi ao Conjur um artigo sobre estupro, a cultura do estupro. E, dentro desse artigo, eu desenvolvi a ideia de que a nossa cultura é uma cultura que incentiva o machismo e o estupro, a cultura do estupro. Foi interessante, porque, depois, revendo as resenhas desse artigo, os comentários, a maioria feita por homens e mulheres não fizeram comentário a esse artigo, todos atacando muito ao artigo. Que o artigo era muito mal escrito, que ele estava horrível, que as coisas estavam piores do que eu estava falando, que aquilo era um horror. E um desses homens, um advogado, localizou o meu e-mail funcional e me perseguiu nas redes sociais, reclamando desse artigo. Pois eu digo para ele, se ele estiver assistindo aí pela Facebook ou pela YouTube, vou continuar escrevendo a respeito da cultura do estupro, porque ela não só existe, como ela mata. E este é um assunto delicado, mas que nós precisamos abordar em todos os aspectos. O machismo, a violência contra a mulher, ela está presente em todos os lugares. Essa é a imagem de um caixão, de uma menina que foi morta na Índia em razão de um estupro coletivo. Essa moça, ela estava acompanhada de um rapaz. Qual é o crime que essa moça cometeu? Vocês sabem? Ela foi ao cinema. À noite. E essa realidade da Índia, que a gente vê, a realidade do machismo, do estereótipo, da exploração sexual feminina, ela está presente em vários lugares. Está muito, muito presente no casamento infantil. Então, eu separei algumas fotos de internet, porque essa é uma prática muito corrente em diversos países do mundo. na Índia, inclusive. E a gente se pergunta, mas você está falando da Índia? Você está falando da cultura do estupro? Você está falando de casamento infantil? Não, mas no Brasil isso é proibido, não é? Nós que somos da lei, nós sabemos que não existe, na lei, o casamento infantil. Não é verdade. O Brasil é o quarto país mundial em casamentos infantis no mundo. o primeiro país na América Latina em casamentos infantis. Isso é uma realidade muito triste que a gente precisa realmente transformar. Quando a gente acha que o Brasil está muito longe da Índia, por exemplo, que nós conversei no comecinho a respeito da Índia e da questão dessa exposição à violência contra a mulher na Índia, a Índia ocupa a posição 87, por exemplo, no índice de desenvolvimento de gênero. A Austrália, que é o país onde eu tive a oportunidade de fazer a investigação e pesquisa de violência de gênero contra mulheres indígenas, ela tem um índice de desenvolvimento de gênero mais elevado. Ela chega à posição 46, que está longe dos primeiros países desse índice, mas está longe do ideal, muito embora seja um índice melhor do que o índice brasileiro. No Brasil, nós estamos, ocupamos a posição 79. Então, como eu falei antes, nós estamos muito próximos da Índia em termos de desenvolvimento de gênero. Nós temos muita dificuldade na nossa atuação especializada em fazer com que a vítima participe do processo. Isso é um questionamento muito grande às promotoras todas que trabalham com o GVID, a violência de gênero. Ah, mas você perde tanto tempo com esse processo de violência doméstica e a vítima desiste do prosseguimento do processo. Nós, que trabalhamos com a área de gênero, temos que ter a compreensão do porquê que isso acontece. E isso acontece por diversos aspectos, seja pela vergonha, seja pelo medo, seja pela dependência econômica, pela influência religiosa, pela pressão familiar. Todos são aspectos importantes nessa construção. Eu tive a oportunidade de participar, junto com a Fabiola, a Silvia e outras, a Gabi, de uma campanha que chama a atenção para alguns tipos de violência que são invisíveis. E essas violências estão cada vez mais presentes no cotidiano das mulheres. Esse cartaz, com essas palavras, medo, cala a boca, ridícula. Gente, eu não aceitei usar o parece puta, que eu achei que era um pouco demais para a promotora. Ridícula, feia, ameaça, louca. Louca eu também achei melhor não usar. Podiam guardar isso para um futuro, para um futuro, para alguma acusação. Mas, eu estou fazendo uma brincadeira, mas, na verdade, é triste ver que o Poder Judiciário ainda não é sensível a esse tipo de demanda invisível. Nós temos obtido decisões favoráveis no grupo de enfrentamento à violência doméstica, muito favoráveis em casos de lesão corporal, onde você vê a pessoa com o olho roxo, vê a pessoa com a perna quebrada. Quando se diz respeito à autoestima da mulher, que é uma violência invisível, os nossos índices de condenação, em que pese os esforços feitos, não são altos. Não são altos por quê? Porque nós temos que transformar essa cultura machista de estereótipos e que vê a mulher ainda como um objeto de desejo do homem. A mulher, ela deve ser confinada ao espaço privado, ao lar, a rainha do lar, aquela que fica em casa. A partir do momento que essa mulher rompe com esse paradigma e vem a exercer uma função fora da residência, isso gera um choque. E esse choque faz com que as mulheres, nesse Brasil todo, continuem sendo vítimas de violência. Dentro de todo esse trabalho que a gente faz, nós identificamos alguns problemas que precisam ser relacionados e cumpridos pelas administrações superiores. O primeiro, o número de serviços não está em consonância com a necessidade e o número de casos. O segundo aspecto, existe uma desigualdade regional na distribuição dos serviços. Além disso, falta uma capacitação contínua e número de profissionais para atuarem no Ministério Público e em todas as outras instituições, na Delegacia de Polícia, no Poder Judiciário, etc. Eu só tenho cinco minutos, eu vou caminhando para o final da minha breve conversa, mas eu acredito na transformação através de políticas públicas. Em Votorantim, onde eu fui promotora por 17 anos no interior de São Paulo, nós firmamos o primeiro termo de ajustamento de conduta do Brasil para obrigar a administração pública a fornecer local adequado para as mulheres. Política pública para a mulher não é favor de gestor, é uma obrigação legal contida na Lei Maria da Penha. Eu acredito também, caminhando bem para o finalzinho, na capacitação e na sensibilização. Também um trabalho realizado em Sorocaba, ele teve como resultado a Patrulha da Paz, que foi a primeira patrulha do Estado de São Paulo, da Polícia Militar, a trabalhar com vítimas de violência familiar. Então, todos esses trabalhos integrados, eles fazem com que nós consigamos pelo menos plantar uma sementinha nesses poderes que trabalham com atuação especializada. Essa semana, a Malala, que é uma moça que eu gosto muito, eu acho muito interessante a fibra dessa moça aqui, só o que ela queria era uma coisa, estudar. E ela entrou na Universidade de Oxford, e isso é uma comemoração para todas as mulheres que lutaram. Como pensamentos finais, eu gostaria de deixar três pontos. A educação para a transformação, que eu acho que é um pouco do que estamos fazendo aqui. O trabalho em rede. E um terceiro ponto, que é a meia-culpa, nós estamos na casa do Ministério Público, e me parece que nós precisamos fazer essa crítica interna, nós precisamos de um melhor aparelhamento às promotorias de atuação especializadas. Elas não estão com o mesmo aparelhamento das demais promotorias criminais aqui na capital. Então, me parece que só falar sobre o assunto e não cobrar da própria administração superior nossa políticas efetivas, é um pouco no vazio. E eu queria deixar uma proposta para que, após esse encontro nosso, que é muito para nós que construímos esse evento, é muito valoroso, a gente possa sair com as ideias das procuradoras, do painel da manhã, das promotoras, com propostas concretas, colocadas no papel, para que sejam encaminhadas as competentes autoridades para fazer algum tipo de transformação concreta. Eu acho que a Malala é um exemplo. Nós vamos pegar nossos livros, nossas canetas, eles são as armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro, uma caneta, podem mudar o mundo. Nós todas, aqui presentes, e com uma coisa concreta, um documento concreto a ser enviado aos órgãos competentes, podemos mudar o Ministério Público de São Paulo, sim. Obrigada. Essa fala enfática da doutora Fabiana é muito importante. Eu acho que, se eu pudesse destacar alguns pontos, a questão da educação é a prevenção, ou seja, para a gente evitar que a gente tenha, continue o Brasil, o quinto país que mais mata mulheres, uma lista de 84, então, a prevenção através da educação, muito importante, e a questão da justiça especializada, para dar, pelo menos, um alento para aquelas mulheres que já sofreram a violência e para evitar que elas venham a sofrer mais violências ainda. Então, pontos importantes e tirar dessa reunião nossa, tão importante, ações concretas, deliberações, encaminhamentos, acho que isso é fundamental. Bom, agora a gente vai passar a palavra para a doutora Luciana, e a doutora Luciana também, promotora de justiça, como todas que estão aqui na nossa mesa. Então, muito obrigada pela presença, palavra aqui para a doutora Luciana. Muito obrigada, Alice. Posso chamar assim de Alice, senhor doutora. Boa tarde a todos, todos não, a todas, né? Gostaria de cumprimentar os integrantes dessa mesa, as integrantes dessa mesa, Tatiana, Fabiana, Alice, Valéria. Agradecer o convite que me foi feito pela Escola do Ministério Público, especialmente na pessoa da Silvia. Agradecer o convite também que me foi feito pela Associação Paulista do Ministério Público. Agradecer especialmente a Gabi e especialmente a Celeste, que são as grandes responsáveis por eu saí-la das minhas filhas de processo, da infância e juventude, estar aqui hoje. Se não fosse a insistência delas, os telefonemas, não só delas, mas, sobretudo, delas, talvez hoje não tivesse conseguido sair da filha de processos. Então, eu tenho que agradecer, porque eu estou extremamente emocionada com o evento que vocês estão promovendo, desde o período da manhã, não só pelo conteúdo, porque eu sou jejuna nesse tema, estou aqui mais para aprender com vocês do que qualquer outra coisa, mas pela qualidade e por ter visto e ouvido colegas que me inspiraram ao longo da carreira. Eu acho que estou, em termos de tempo, numa situação intermediária entre as colegas que expuseram hoje aqui pela manhã, a Valderes, a Sandra, que vai ser no período da tarde, e as colegas que aqui estão, que são mais novas de carreira. E eu me senti muito contemplada pela fala especialmente da Lili, da Liliana Mortari, porque nós somos da área da infância e juventude, sim, ela, eu e a Aparecida Valadares, cadê a Aparecida? A outra inspiradora também. A Aparecida está lá. Me senti muito contemplada com a fala delas, porque, num determinado momento, a Liliana colocou, particularmente, eu não senti, não suportei nenhuma vivência muito emblemática de discriminação na carreira, muito durante essa caminhada. Ela falou isso logo no começo, antes de contar um pouco da história pessoal relacionada à mãe dela, aos pais dela. E eu fiquei me perguntando por quê, né? Eu também tive essa sensação. E aí, agora, conversando um pouco com elas e refletindo um pouco a respeito disso, eu acredito que esta questão relacionada à infância e juventude, quando nós vamos para a infância e juventude, eu estou nela desde a década de 90, 95, 96, embora tenha me afastado para exercer cargos na administração, assessoria de designações, centro de apoio, corrigedoria, majoritariamente, eu fiquei na área da infância. E a área da infância acaba nos poupando um pouco pessoalmente. Porque é uma área feminina, exatamente, Valéria. Ali, nós somos amparadas, porque nós trabalhamos com colegas, nós trabalhamos com psicólogas. Eu só peguei um psicólogo, em vários locais em que eu trabalhei. Eu trabalhei com assistentes sociais, mulheres, e o juiz tinha que se enquadrar quando ele era do sexo, do gênero masculino, desculpa. Então, tinha que se enquadrar. Então, você acaba vendo a violência contra a mulher nos processos, contra as crianças, contra as meninas, isso você vê. Mas você acaba, de certa forma, poupada neste particular, porque você acaba trabalhando, sobretudo e majoritariamente, com mulheres. e se relacionando muito com outras áreas de conhecimento. Então, você trabalha muito mais com psicólogas, com assistentes sociais, com pedagogas, às vezes, do que com próprios profissionais da área jurídica. Você acaba tendo uma outra abertura, que, para mim, é extremamente importante, foi extremamente importante. Aí eu comecei a refletir sobre isso. Eu acho que, de certa forma, essa área poupa um pouco no aspecto pessoal. Aí eu comecei a voltar no tempo, a partir da fala da Liliana, a partir da fala da Valderes, a partir do que eu ouvi no período da manhã. E comecei a me lembrar que, em uma entrevista, quando nós nos metemos ao concurso, já me perguntaram, na entrevista, logo após a sequência, na entrevista mesmo, o final do exame oral, a primeira pergunta que o examinador me fez na entrevista era se eu ia para o motel com o juiz. Eu não revelo nomes, mas essa história eu venho revelando. Então, inclusive, ele contextualizou, doutora Luciana, a senhora está saindo da sua comarca do interior, o sol brilha no céu, a senhora está saindo para almoçar com o juiz, o juiz convida a senhora para ir para o motel. E tinha uma mulher na banca, uma procuradora fantástica, que ficou extremamente constrangida, mas não parou por aí, porque o outro integrante da banca vira-se para mim e fala, eu fiquei ali meio sem saber, assim, paramentada como candidata, porque aquela não era eu, evidentemente, eu fui lá para prestar o concurso e para dar a resposta que eles queriam ouvir, e eu sabia qual era essa resposta, a gente sabe falar quando a gente quer chegar ao interlocutor. O outro prosseguiu. O primeiro me fez esse questionamento, se eu ia para o motel, o segundo falou, ou a senhora acha que porque a juiz não vai convidar a senhora para ir para o motel? Porque eu vinha do judiciário, eu era funcionária do poder judiciário antes de ingressar no Ministério Público. E eles ficaram rindo e debatendo entre eles, até que lembraram de dar a voz a mim para que eu pudesse responder essa pergunta. Evidentemente, respondi conforme eles queriam ouvir, a integrante da banca, uma mulher do gênero feminino, estava lá com os transidérrimos, mas também não podia fazer nada, eu era candidata, segurei firme a entrevista e fui para casa e fui chorar dentro do ônibus de raiva, porque aí você vai segurando, 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 a hora que eu não quis que ninguém estivesse comigo no meu exame oral, eu fui para casa e fui, a ponto de o cobrador daquele coletivo do ônibus, perguntar para mim se eu precisava de alguma coisa. Bom, enfim, o ingresso já foi esse. Estou dizendo assim, ainda, o que eu tenho que ter feito de eles perguntarem se perguntar a mim? Exatamente. Será que eu dei alguma coisa? Não, mas ainda continuou, depois eles perguntaram se eu usava biquíni. Perguntaram se eu usava biquíni, perguntaram se eu tinha namorado, o que meu namorado ia achar, enfim, de eu ingressar no Ministério Público, eu dei todas as respostas, como vocês todas aqui dariam, a resposta que eles queriam ouvir, bonitinha, perfeitinha, enfim, foi aprovada. Na minha primeira designação, e aí eu já vou falar de duas colegas aqui presentes também, na minha primeira designação, eu era substituta de Osasco, eu fui assessoria de designações, que depois eu integrei, como mulher, mas na época que eu fui assessoria de designações, eu não tinha nenhuma mulher. Minha designação foi publicada e o assessor de designações da nossa própria instituição perguntou, a senhora está indo para o tribunal do júri, fazer júri lá em Osasco, a senhora acha que a senhora vai dar conta? Porque se a senhora achar que não dá, a gente muda e coloca outra pessoa no seu lugar. Não, na hora, a gente não raciocina nessa questão de gênero, porque a gente não tem essa formação e não tem essa consciência. É a história que o doutor da Ponte falou hoje de manhã, ridicularização, reflexão e consciência. Eu acho que eu ainda estou na segunda. Na primeira, graças a Deus, eu já passei, acho que nunca estive, pela formação em direitos humanos. Aí eu falei, não, é óbvio que eu vou dar conta, imagina. Minha educação foi tal qual a sua. Mulheres, imagina, vou falar não, no começo da carreira. E eu queria, e era efetivamente o que eu queria. Mal sabiam eles que eu ia ter a Sandra Jardim como professora, com uma barriga grávida na ocasião, não podia fazer júris, e ela pediu lá uma substituta, provavelmente, e essa era a substituta que vos falo. E, dali para frente, eu tive ela como professora, eu tive a parecida Valadares na área da infância e juventude, que não é por acaso estão aqui conosco. Então, eu me sinto abençoada, eu me sinto privilegiada de ter tido esse início de carreira, apesar desses percalços. Depois que saí do júri também, se assustaram, porque o corregedor foi fazer lá uma correção em diadema, e falou, nossa, tem mulher aqui no tribunal do júri. Eu falei, doutor, eu sou a primeira aqui no tribunal do júri de diadema, porque eu tinha tido escola, eu tinha tido professora, enfim, então, dei conta do recado. Então, eu precisei retornar, a partir da fala da Liliana, eu precisei retornar ao passado para ver quantas, e eu precisei que vocês me propiciassem essa reflexão hoje, eu precisei estar aqui para que eu pudesse, a partir de algo que ficou ali no passado, porque a infância e juventude, de certa forma, me poupou um pouco disso, me poupou um pouco disso, lógico, eu tinha consciência disso, eu tentei não reproduzir esse tipo de comportamento, nem no centro de apoio, nem no centro de apoio, não senti nenhum problema, nem na assessoria de designações, nem na corregedoria, enfim, depois foi mais tranquilo. Mas eu precisei voltar para ver dentro da carreira quantas vezes eu fui submetida a situações absolutamente constrangedoras, enfim, estamos todas aqui, e eu quero muito, enfim, agradecer, já tem cinco minutos, vou passar um videozinho aqui para vocês, um PowerPoint, e eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar aqui com vocês, pedir a Silvia, a Gabi, a Celeste, especialmente, que continuem insistindo para que eu possa vir, deixei, talvez, o nosso maior desafio e de todas nós aqui presentes seja o volume de serviço, né, a luta que vocês travam hoje é a luta que nós travamos há muito tempo na infância e juventude, são dois promotores da infância e juventude para os difusos da capital, não raras vezes trabalhando sozinhos e com intromissões indevidas, inadequadas, e vou dizer aqui da administração superior, fazendo função de execução quando não tem, os promotores naturais somos nós, nós procuramos não trabalhar sozinhos nas questões em que nós trabalhamos, Cracolândia e tantas outras absolutamente sensíveis, felizmente, nós temos um grupo de colegas ali dos direitos humanos, de todas as promotorias que trabalham em conjunto, a gente conseguiu alcançar isso, então isso facilita um pouco, né, mas mesmo para eu me posicionar nesses grupos eu precisei bater a mão e falar, vocês acham que tem algum café com leite aqui? Vamos conversar, começar com a conversa do começo, aí a gente conseguiu prosseguir no trabalho. Então, assim, o que eu peço é que vocês continuem e eu peço que vocês continuem essa luta, né, se nós estamos hoje aqui reunidos e se avançou, eu também sou uma otimista, eu sou otimista de carteirinha, às vezes, apesar de ficar triste, eu tenho certeza absoluta que a humanidade caminha e caminha para frente, a passos muito menores do que todas nós gostaríamos e a passos muito menores do que vocês gostariam, sobretudo vocês, eu pude vivenciar isso na justiça restaurativa, durante o tempo que eu trabalhei com o Egberto lá, o juiz fabuloso na justiça restaurativa, eu pude me aquietar e conseguir entender que tudo realmente tem seu tempo, mas tem seu tempo também e vocês têm o tempo de vocês, vocês precisam apressar um pouco esse tempo e é através desse trabalho que vocês estão fazendo, que é um trabalho efetivamente inspirador. Ele é solitário, na década de 90 nós estávamos na área de infância e juventude solitárias, aquelas mulheres que ficam, o que é que querem, criança, o que é que é isso, não tem nada de jurídico, elas são humanas de assistentes sociais e psicólogas, isso não tem nada de jurídico. Então, é óbvio que o trabalho nosso é eminentemente jurídico, mas é sobretudo humano, na época, faz parte dos direitos humanos, então, tem toda essa carga. E eu queria agradecimento a vocês passar um vídeo aqui, um PowerPoint, por favor, que a gente usou muito na justiça restaurativa, mas ele fala de mulher e fala da necessidade de nós chamarmos a nossa canção interior todas as vezes em que nós estamos em dificuldade. E eu peço que vocês continuem chamando a canção interior das outras mulheres, despertando as mulheres para a canção interior e a mim também que continue despertando. Acho que não tem ouvido o áudio, será? Ah, vou ver. É canção dos homens, tá, gente? Mas é... Ah, não, mas eu sou canção que fica mais bonitinha também. É com a música, que fica mais bonitinha também. Eu trouxe a música... Amém. 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 Parabéns também a essa fala magnífica da doutora Luciana. E falou muito da questão da consciência. Acho que esse vídeo remete para o início da fala da doutora Luciana, quando a gente fala da consciência. E exatamente essa consciência que já está em formação, mas cada vez a gente precisa resgatar mais e fortalecer mais, é que me parece que a chave da mudança, porque através O conhecimento do que está acontecendo e os dados que foram mostrados desde a parte da manhã nos remetem para o fato de que nós temos que acelerar o nosso passo, sim. Porque, se depender das últimas estatísticas, nós vamos levar, nesse ritmo que nós estamos, 95 anos para conseguir a igualdade entre homens e mulheres. Essa é uma estatística positiva, porque a pessimista fala em dois séculos. Então, me parece que ninguém aqui nessa sala, quem está nos vendo também pela internet, pelo YouTube, não está disposto a aguardar tanto tempo. E aí, remete também, doutora Luciana, a questão que a gente tem que ficar muito atenta, que é o objeto exatamente do meu estudo agora, são os micromachismos. Quanta coisa que aparece na nossa vida e que a gente não percebe. E eu falo sempre, a doutora Gabi vai saber, que eu falo da mesa da sala de jantar, que tem uma cabeceira, que tem uma cadeira, que tem um espaldar alto, que tem um lugarzinho para você botar o braço, e quem é que senta ali naquele troninho? O homem. E isso é representado em muitos lugares, a gente não percebe isso. Passa batido pela cabeça da gente. Senta aqui com o papai e vamos conversar. Bom, mas dando continuidade à nossa programação aqui, nesse nosso terceiro painel, agora será a vez, então, da fala... Eu não estou fazendo a apresentação do currículo, porque a Silvinha já fez, né? Então, doutora Valéria Carance Fernandes, que é filha, já que a gente falou tantas vezes aqui do pai e da filha da mãe, filha do nosso querido professor, que participou da minha banca de doutorado. Então, eu tenho uma gratidão muito grande pelo pai da Valéria, que tal pai, tal filha, com certeza. Obrigada. Acho que não tem elogio melhor na vida, né? Eu queria cumprimentar, inicialmente e especialmente, duas queridas colegas, a Silvia e a Gabriela, que acho que foram as responsáveis, grandes responsáveis por esse evento. Dizer que, vendo esse entusiasmo das colegas mais jovens, das colegas mais antigas, toda essa união, especialmente a sua fala, eu percebo, assim, como já foi importante essa reunião, né? Essa reflexão, porque é assim que a gente vai mudando a nossa realidade. Dizer também que não tem saudação melhor de uma filha do que dizer, né? Tal pai, tal filha. Principalmente quando o pé é bom, né? Então, realmente, é uma grande alegria para mim. E a minha fala é mais ou menos na linha da fala da Luciana, que eu quis trazer para vocês é um pouquinho do que é ser mulher em um ministério público e o que é ser mulher trabalhando no enfrentamento à violência de gênero. Diversamente do que a Luciana falou, eu posso dizer para vocês que a gente sente na pele preconceito há muito tempo. As meninas do GVD, como nos chamam, vejam como já é pejoritário. Assim, como nós não somos promotoras de justiça que enfrentam a violência contra a mulher. Nós somos as meninas do GVD. As meninas do GVD fazem um trabalho legal. As meninas do GVD estão indo bem. Nós enfrentamos preconceito na pele. Todos os santos, todo o santo dia. E as colegas que estão aqui presentes podem testemunhar isso com milhares de exemplos. A Fabiola, a Gabi, a Fabiana, de homens e de mulheres. E eu queria passar um pouquinho para vocês o que é ser mulher no Ministério Público tentando trabalhar com o enfrentamento à violência contra a mulher. Antes, eu queria explicar, queria fazer uma breve, então aqui, uma breve retrospectiva, falar um pouquinho sobre o que é ser mulher e promotora. Então, quais eram os desafios em 1997 e os desafios de uma promotora em 1997 quando eu passei no concurso em 2017? Então, vamos lá. Em 1997, perguntavam, exigiam de nós promotoras, espera aí, só arrumar isso aqui, vou tirar aqui. Exigiam que nós tivéssemos roupa e postura adequada aquele perfil, sabe? Bela recatada e do lar? Era esse. Éramos orientadas de que as saias deveriam ter até dois dedos acima do joelho. Não era permitido ser tatuada para ser aprovada. Quem tivesse tatuagem era obrigada a retirar a tatuagem, tinha assumido um compromisso. E, nas entrevistas, havia várias perguntas na mesma linha. A pergunta que me fizeram era a seguinte. Você namora um promotor de justiça. Nessa época, meu namorado, atualmente meu ex-marido, já era promotor de justiça. Como vai ser quando vocês se casarem? Como é que você vai cuidar dos seus filhos? Como é que você vai cuidar da casa? E se você for para o interior? Alguém fez essa pergunta para ele? Alguém perguntou como é que você vai cuidar da sua esposa? Como é que você vai cuidar dos seus filhos? Eu posso apostar que na história do Ministério Público nunca se fez essa pergunta para um candidato a promotor de justiça. Em 2017, o que mudou? Agora nós podemos usar calça. Porque, antigamente, só podia usar saia. Agora a gente pode usar calça, graças a Deus. Pelo menos usar calça a gente pode. O resto está praticamente tudo igual. Nesses 20 anos, que grande evolução houve no Ministério Público? em termos de mentalidade. Não em termos de trabalho, mas em termos de mentalidade para nós, mulheres. Eu, pensando no que eu ia falar, que matutando desde ontem, a Silvia falou assim, não vai trazer PowerPoint, mas não adianta, eu não consigo. Aí eu achei uma agendinha do meu filho. Essa é uma agendinha do Porto Seguro. A letrinha dele, olha que bonitinha. Agora tem 16 anos, está enorme, já 15 anos. Papai e mamãe, convidamos vocês para participar em nossas atividades. Olha o horário. 13h30, 14h30. Porque eles pensam, escrevem papai e mamãe, só para ficar bonitinho, mas eles sempre acham que a mãe vai estar disponível à tarde. Quem que consegue numa reunião no meio da tarde? Isso foi em 2007, eu já escrevi lá do lado. Dona Sílvia. Um recadinho. Tipo uma intimação. Mas olha só, apesar disso, eu me culpava, eu falei que todas as outras mães estariam presentes. Eu devia ter que falar todos os outros pais, porque eu não tinha essa noção de gênero ainda. Mas eu falei o seguinte, olha, nós estamos em audiência, eu e o meu marido, na época. Dá para marcar uma reunião horário que os pais que trabalham possam ir? Porque, na mentalidade deles, as mães sempre estão disponíveis, tem que ir o horário que eles marcam e pronto. Isso foi em 2007. Por quê? Como é a vida de uma promotora de justiça? Os nossos horários não são compatíveis com o horário de escola, não são compatíveis com o horário de escola, e nem com os horários tradicionais. Então, quando a mulher passa no concurso, a preocupação dela, inicialmente, é como eu vou organizar a minha vida. Quando o promotor passa, o sonho dele é, vou comprar um carro novo. Todos os promotores, homens que passam um concurso, compram um carro novo. Já me falaram isso. Automaticamente, você entra na garagem assim, aqui na escolinha tem, não tem? É só carrão. Todos os promotores compram um carro novo. A primeira preocupação dele é que carro eu vou comprar. Não é? Todos os promotores, homens, compram um carro novo. Todos, 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 todos. E a preocupação da promotora? Ufa, estou independente. Agora eu vou... Tchau, aspirador. Vou gastar dinheiro do jeito que eu quiser. Não depende mais de ninguém. Se ela tem filho, qual que é a preocupação dela? Por muito tempo, a pessoa mais importante na minha vida foi a babá. Juro, por muitos anos, eu tinha total dependência de uma pessoa que ficasse em casa para que eu pudesse trabalhar. A minha família ficou tão traumatizada. olha que eu tenho quatro irmãos tão traumatizada, tão traumatizada que nenhuma das minhas irmãs contratou babá. Todas colocaram o filho na escola. Para vocês terem uma ideia, eu estava em Carapicuíba fazendo audiência, só contando parênteses. Bom, quem trabalhou em Carapicuíba sabe o que é Carapicuíba. Liga uma moça em casa, porque fazia faxina. Doutora, a babá está passando mal. Falei, eu estou fazendo audiência. Não, mas a babá está passando mal. Falei, moça, eu estou trabalhando, eu tenho que trabalhar. Mas ela está passando mal. Falei, eu estou fazendo audiência, meu Deus do céu. Eu não posso largar audiência porque ela está passando mal. Ah, mas ela estava estuada há 15 dias. Falei, mas meu Deus do céu, eu estou fazendo audiência. Aí, eu li para uma amiga minha que era médica, falei, pelo amor de Deus, liga lá, vê o que ela está acontecendo. Aí, me liga outra e fala assim, eu não falei que ela está passando mal, ela está tendo um derrame. Falei, o que eu faço agora? O Fabinho era um toquinho de criança. Falei para o policial militar do fórum, pelo amor de Deus, manda um resgate para a minha casa. Ninguém veio para uma outra amiga, mexe, deve ser mulher ajudando a mulher. Vai para a minha casa, pelo amor de Deus. E a consciência é pesada. E se ela morre? Porque nessa altura a familiar tinha me ligado, ela saiu da minha casa resgatada, se moveu um músculo. Liguei para o meu ex-marido e falei, ah, eu não posso ir, eu tenho outro compromisso hoje. Não era, era um derrame, ela teve um choque de um estresse, ela ficou internada há dois dias, a minha mãe foi em casa para me socorrer, o meu filho foi para a casa de uma vizinha. Então, essa é a nossa vida. Esse é o nosso estresse. Então, essa é a vida de uma mulher, de uma promotora de justiça. A divisão que acontece em casa hoje com as mulheres é só para pagar a conta. E com raras exceções, não há divisão, o trabalho continua sendo da mulher, a divisão é só da conta. Quando chega a conta, fala, essa é minha, essa é sua, essa é minha, essa é sua, essa é minha, essa é sua. Mas, na hora do serviço, continua sendo da mulher. Então, aqui, só fazendo uma... Acho que todo mundo já passou por isso, na hora do desespero, você leva a criança para casa, e, não, não, está rabiscado em quieto, segura ele aí, pelo amor de Deus, aquele desespero. Então, é isso que acontece com as mulheres promotoras de justiça. E eu queria contar um pouquinho da nossa história do G-Vide, do nosso trabalho em enfrentamento à violência contra a mulher. Começou em 2010, começou aqui em São Paulo, estávamos eu e a Silvia, a Gabriela, da grande São Paulo, a Fabiana estava no interior. Essa cartilha que nós temos já é desde 2010, nós começamos do zero. Zero, zero, zero. Com o quê? Com força de vontade. Mais nada. Com uma micro-sala. Um funcionário. Em 2011, foram criadas as valhas na Barra Funda. Importante falar o seguinte, ninguém sabia como trabalhar com violência contra a mulher, porque não tinha experiência. Falaram, vamos mandar lá um assistente social para trabalhar na área criminal. Alguém sabe como isso faz? Não. Nós partimos do zero. essa cartilha nós criamos inspiradas em uma outra cartilha, reformulamos inteira. Então, tudo foi construído com muito esforço. E a coisa foi caminhando. O GVD foi criado em 2012, depois foi transformado em promotoria, o núcleo de gênero, e agora a gente está em suspenso, porque nós, que sempre trabalhamos com isso, não sabemos do nosso destino, nem se nós vamos conseguir ser promotoras agora de violência contra a mulher. Essa é uma foto de 2010. e 10, a Silvia e sua homenagem. Foi o primeiro evento que nós fizemos. Gente, não vai dar cinco minutos, vou pedir mais três, tá? Eu mereço, vai. Por favor. Dificuldades enfrentadas. O mito da pouca complexidade. Qual é a promotora de enfrentamento à violência contra a mulher que não ouviu essa ladainha levantar a mão? A gente escuta essa ladainha todo santo dia. Você trabalha com inquérito fácil. O seu inquérito é fácil. Só é fácil para quem não sabe o que é violência contra a mulher. Se fosse fácil, o Brasil não era o quinto país do mundo que mais mata mulheres no mundo. Ainda nós enfrentamos esse mito de que o nosso inquérito é fácil e de que, para muitos, porque para muitos colegas, inquérito importante é furto, roubo, homicídios e outros crimes. Isso acaba refletindo o nosso dia a dia. As nossas promotorias são, em comparação às promotorias criminais, as promotorias menos estruturadas, as promotorias que, em regra, recebem menor atenção, tem menos funcionários. Porque todo mundo acha que nosso trabalho é fácil. Quando, na verdade, é um trabalho em que a vítima, quando ela vira as costas, ela pode morrer daqui a cinco minutos. É um trabalho que envolve um conhecimento que não é um conhecimento necessariamente jurídico, que envolve um olhar perspicaz e um estudo constante. Segunda dificuldade. As pessoas, a falta de conhecimento faz com que as pessoas confundam o profissional com a pessoa. Nós somos obrigadas a aguentar a piadinha todo santo dia. fomos apelidadas de promotoras feminazes, meninas do Ojevide, fomos ofendidas já explicitamente no Ministério Público, no Facebook, em razão de campanhas institucionais com embasamento internacional, que trabalhavam uma questão que se chama violência simbólica, ou seja, a mensagem embutida em canções, propagandas e ditados populares. Isso tem embasamento internacional. Apesar disso, pessoas que não têm conhecimento de gênero nos criticaram, nos xingaram, nos avacalharam publicamente, sem sequer apurar a origem da pesquisa e desse trabalho, porque tudo tem base científica, ninguém aqui está brincando de trabalhar. dizem por aí que trabalhamos com isso porque fomos traídas, abanhamos de homens, etc. Então, por exemplo, somos assediadas com muita frequência moralmente e sexualmente. Dando um exemplo, campanha do laço branco na Barra Funda. A piadinha que mais ouvimos dos colegas era eu participo da campanha se você colocar o acima em mim. chamamos os colegas para participar de algum evento, quando viramos as costas vem a piadinha aqui e fazemos de conta que não estamos ouvindo. Então, essa é a situação que a gente enfrenta, nua e crua, para trabalhar com o enfrentamento à violência contra a mulher no Ministério Público. falta de dinheiro, lanche para os nossos projetos, compramos do bolso, sempre compramos e continuamos comprando. É, eles comem lanche das vítimas. A gente tem que colocar o lanche dentro da sábado para eles comem. Por exemplo, as pastas do projeto Guardia Maria da Penha estão pastas separadas em três cores, verde, amarelo e vermelho, para identificar o grau de gravidade das mulheres se pedindo protetiva. Ou a própria guarda compra, a gente compra o nosso dinheiro. uma boa parte do nosso trabalho a gente banca do bolso. Uma boa parte. Então, o Ministério Público dá mais estrutura básica, o resto a gente banca do bolso. Grande parte do nosso trabalho nós sustentamos. Porque, como a gente trabalha com algo que homens e mulheres incorporaram como sendo não importante briga de marido e mulher, na hora de se escolher o que é relevante, funciona no cérebro das pessoas algo que foi incorporado. Isso é questão de segunda relevância. Então, sempre acaba caindo. Sempre acaba ficando para a última, para a última, para o fim da fila. Então, essa é uma das campanhas que a gente fez, por exemplo. Nessa campanha, tinha um post dizendo assim, não cante mulheres na rua, elas não gostam de cantar ou uma coisa assim. Os colegas ficaram revoltados porque tinha um post que falava de cantada. Mulher não gosta de ser cantada na rua. Cantada objetifica a mulher. E no final, lá, da história, essa objetificação que causa feminicídio. Mas não é a Silvia, não é a Fabiola, não é a Valéria, não é a Fabiana que diz isso. São os estudos internacionais. Ninguém quer ouvir isso. O que importa é criticar as promotoras em público e acabar com o trabalho da gente. Bom, mas nem tudo é ruim. O que mudou? Olha só como o nosso trabalho foi expandido para a cidade toda. Começamos na área central e temos GVID pela cidade toda e promotoria para a cidade toda agora. Agora vai começar um novo GVID e o Leste 3. Inúmeros projetos. Está faltando o projeto da Gabriela aqui, a foto, que eu fiz hoje de manhã, então eu fiquei correndo para juntar as fotos. Mas tem vários projetos que estão faltando, mas é só um exemplo dos projetos que a gente tem. Temos muitos projetos que beneficiam muitas pessoas. Cartilhas, que são um sucesso, graças a Deus. em português, em espanhol, milhares de cartilhas distribuídas para as mulheres. E o que precisa mudar? Eu coloquei uma resposta aqui, mas vindo para cá de táxi, eu mudei de opinião. Eu vou mostrar, mas eu mudei de opinião. Eu vou exibir a minha resposta, mas, na verdade, eu vou encerrar, mas eu queria fazer uma proposta para vocês. Eu queria encerrar com uma proposta. Como diz a Gabi, como diz a Raquel com uma bala de ouro, acho que nós, mulheres, precisamos entender o seguinte, colocar na nossa cabeça que nós somos competitivas. Mas não somos. Se você pensar bem, quantas mulheres se matam no campo de futebol? Quantas mulheres se matam em briga de bar? Nós não somos. Será que a gente também não está reproduzindo um padrão e colocar na nossa cabeça? Não é a hora da gente se unir? Não é a hora da gente sair daqui com uma proposta concreta? E eu tenho uma proposta. Bom, essa é a proposta que não é a minha de agora, tá? Minha proposta seria a seguinte. Eu acho que nós precisamos crescer e ter voz. Eu sei que você tem outra proposta, mas eu vou fazer uma provisória, tá? Aí vocês podem fazer outra. Eu acho que o MPP tem que ter uma parcela do orçamento. Aí eu falo para as mulheres que mandam, tá? Porque a gente não manda muito, eu nem sei como isso funciona, não tem nada de orçamento lá. Mas, assim, tem que ter uma parcela do orçamento ou uma destinação, ou tem que estar um plano de atuação destinado ao enfrentamento da violência contra a mulher, ou algumas questões prioritárias. Por que eu digo isso? Porque violência contra a mulher é só da mídia quando morre, quando tem feito o cadáver. Mas toda vez que aparece um crime de prefeito, um crime de presidente, alguma coisa assim, deixa de ser questão relevante. Se a gente não tiver um dinheiro destinado a montar promotoria, a capacitar, nunca nós vamos ter uma estruturação assim, consistente. segundo, a representação obrigatória de promotoras e procuradoras em todos os setores da administração do Ministério Público. Mas essas ideias, eu acho que não é para a gente levar agora, porque eu acho que isso tem que ser trabalhado, pensado e gerido. A minha ideia agora seria a gente montar, entre aspas, a CPI pela igualdade. CPI seria a Comissão pela Igualdade de Gênero. Pensei em CPI, porque CPI é um nome que dá medo, a gente não gosta de CPI. Comissão pela Igualdade de Gênero entre o Ministério Público com uma representação interna do GVID, Núcleo, Corregedoria, Escola, Promotoria do Interior, de todos os setores. Eu me lembro que o Ismânio pediu que eu dê até desse andamento uma época sobre isso, porque eu já tinha conversado com ele, com um ato constitutivo para a gente discutir no Ministério Público o que a gente pode fazer de efetivo para mudar essa realidade. Porque eu acho que se a gente tiver essa representação com a Corregedoria, efetivamente, isso aqui a gente pode gestar e ver com mais calma. E aí tomar as providências. Aí a gente consegue mudar a realidade. Bom, gente, devo ter passado o meu tempo, ela já colocou várias vezes assim na minha cabeça, vejo quanto que eu não vi. muito obrigada. Bom, a doutora Valéria trouxe muitas reflexões aqui também com ações contundentes para serem feitas e, de fato, é de novo a questão do conhecimento da informação. Enquanto que a gente sabe que a mulher tem a dupla jornada, a tripla jornada, a gente fala só isso. Mas vamos pegar os dados concretos. Qual é o tempo que a mulher leva nas atividades domésticas? Eu digo para vocês, 26 horas por semana. Ou seja, nós não temos. Nós temos menos um dia da semana e uma hora a menos do que os homens. E os homens têm nove horas de dedicação a essas atividades. Eu acho que é importante falar. A mulher tem dupla, tripla jornada de trabalho. Mas eu acho que é mais importante colocar os dados. A mulher trabalha 26 horas durante a semana nas atividades domésticas. O homem trabalha só nove. E o que significa isso? Claro, e aí a gente vem trabalhando os significados dessa diferença. E também, já que a gente está falando de um painel sobre a questão da justiça especializada, e de fato, e aí me chama a atenção também na fala da Valéria, uma coisa importante. Uma outra pesquisa que eu concluí no final do ano passado, e eu trabalhei três anos nessa pesquisa, eu identifiquei 38 especificidades, Valéria, 38 especificidades da violência de gênero, que é uma violência totalmente diferente dos outros tipos de violência. Então, imagina, tem 38, olha quanta coisa que a gente tem para estudar, o quanto que é diferente o enfrentamento desse tipo de violência em relação a qualquer outro, e se a gente não tiver realmente uma justiça especializada, é muito difícil da gente conseguir resolver o problema, porque a gente não entende o problema. Como é que eu vou resolver um problema? É como uma doença. Como é que eu vou dar um remédio para uma doença se eu não conheço exatamente essa doença? Bom, mas, enfim, só para fazer uma falinha e parabenizar também aqui essa mesa que está fantástica e com certeza vai finalizar agora com a doutora Tatiana também de uma forma maravilhosa. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite da escola e da associação, das queridas Silvinha e Gabi, agradeço muito. Inclusive, quando eu recebi o convite, inicialmente, eu até senti uma certa estranheza, porque, como outras colegas, eu também nunca tive uma consciência de ter sofrido algum tipo de discriminação ou alguma situação de humilhação por ser mulher. Depois, eu parei para refletir e percebi que existem algumas situações sutis, e ouvindo hoje todas as colegas que falaram, eu me identifiquei com a fala praticamente de todas elas, seja em relação ao ingresso na carreira, no meu concurso, que foi em 2000, foram 17 mulheres aprovadas, e eu também passei na entrevista por perguntas em relação a como eu faria para me casar se eu estivesse morando no interior, como eu me comportaria na comarca, se fosse uma cidade pequena, eu como mulher, questões que, na verdade, eu já tinha me esquecido, a gente se acostuma tanto com esse tipo de diferenciação que a gente acaba considerando isso natural, e talvez por isso não seja tão marcante, mas quando a gente escuta as colegas narrando, aí a gente toma uma consciência de que, realmente, porque com os homens não é assim, que a doutora Heloísa falou de manhã a respeito de como ela foi tratada na campanha, campanhas sempre são agressivas, é verdade, mas a agressividade dirigida pelo fato do gênero dela, a gente não vê em relação aos homens. Então, eu realmente percebi que a importância de um evento como hoje, da gente se conscientizar mesmo, porque não há como combater isso se as próprias mulheres não tomarem consciência disso e não se unirem. Eu acho que o primeiro passo é isso, muitos colegas se sentem confortáveis para agir dessa maneira, porque eles têm o apoio de colegas, então eles acabam dizendo que eles não estão sendo machistas, tem até colegas que estão concordando com eles e isso não pode acontecer. Então, até o fato de hoje ter mulheres presentes não é algo negativo, a gente precisa primeiro se unir mesmo, se conscientizar, para depois tentar convencer os colegas e conscientizá-los também, porque tenho certeza que muitos não agem de má fé, muitos agem porque é a cultura mesmo que a gente vive e que eles são criados. Também queria cumprimentar todo mundo na mesa, colegas queridas, gostei da fala de todas, todas me acrescentaram muito hoje, não sei se eu vou poder contribuir muito mais com o que já foi falado, mas eu vou então falar sobre uma questão peculiar, que é a atuação na investigação criminal e no combate ao crime organizado, que é algo que não foi falado e, embora eu esteja atualmente na infância, hoje, o que mais marcou minha carreira, especialmente em relação a essa questão de discriminações sutis, foi na atuação no GAECO. Porque, em relação ao acesso ao GAECO, eu não vejo discriminação entre promotores e promotoras, porque também não há colegas em número suficiente interessados em atuar nessa área. Então, acaba havendo espaço para a mulher, não existe uma competição entre colegas para a atuação nessa área. Então, quanto ao acesso, eu considero até que não houve, eu não tive problema algum. mas a atuação na investigação criminal, ela tem uma diferença em relação à nossa atuação tradicional, que é porque a gente precisa de parceiros, a gente não consegue fazer a investigação sozinho, no mínimo, uma parceria com a polícia para cumprimento de cautelares, mandados de busca, mandados de prisão, a gente precisa. E esses parceiros que trabalham com a gente, em geral, são instituições em que há mais homens do que mulheres. na polícia militar, por exemplo, que é o principal parceiro dos gaecos já há muitos anos, não há mulheres ocupando posição de destaque. Então, a gente convive com o comando da polícia militar formado por homens. Não há uma discriminação muito clara, mas o que a gente mais sente no contato com esses homens, tanto dessas instituições parceiras, quanto dentro do próprio grupo, por parte dos outros colegas que entregam o grupo, é uma desconfiança em relação a, será que ela tem o perfil para atuar nesse grupo? Então, eu já ouvi de colegas, nossa, quando você entrou no GAEP, eu achei que você não tinha perfil, até que agora você me surpreendeu, mas a pessoa nem me conhecia. Por que eu não teria o perfil? Só porque eu sou mulher, porque se ela me conhecesse, conhecesse características minhas, ela poderia chegar a essa conclusão, ela não tem o perfil, mas não me conhecia. Em reuniões, o GAEP faz reunião todo mês com os integrantes dos GAEPs do Estado inteiro, a gente tem que se posicionar, às vezes, de uma maneira mais áspera, mais dura para ser ouvida, e aí vem aquela coisa de, ela é muito agressiva, ela é muito assertiva, assertiva até, elogio, que a gente escuta, tem muito isso. E, às vezes, eu até falo para o morrinho em casa, mulher tem que andar com cara de antipática na rua, a gente não pode andar sorrindo, com uma cara ferida, a gente tem que fechar a cara para andar na rua. E o trabalho também é assim, se a gente, às vezes, não se posiciona de uma maneira mais rígida, mais ríspida, a gente não é ouvida, as nossas opiniões não são respeitadas, se você tem uma posição que respeita o direito de defesa, é porque você é mulher, então você é mais mole, e tudo é relacionado a essa questão do feminino, então tem essa dificuldade. Colegas com muito menos experiência nessa atuação, que chegam para trabalhar com você, acham que podem mandar, ou que a opinião deles tem maior valor, porque eles são homens, não importa que você já trabalhe há muito tempo nessa área, isso era muito frequente. Então, outra questão também que eu passei durante o tempo que eu fiquei no Gaeco, a gente tem casos em processos com advogados renomados, porque, em geral, são pessoas que têm dinheiro, principalmente numa criminalidade, mais na esfera financeira. E já ouvi piadinhas de advogado por ser mulher, porque eles não dão credibilidade ao nosso trabalho, ou fazem elogios espantados quando acham que a gente vai bem, isso é muito comum também acontecer. Você manda bem. Exatamente. Apesar de ser mulher, não é? Exatamente. Eu trabalhava com uma colega que tinha até uma aparência de mais jovem e falavam que ela era estagiária do Ministério Público, ela não foi despachar com o juiz, achavam que era estagiário. Foi a melhor mulher do seu conjunto. Exato. E a gente tem que falar, se sentir elogiada ainda. Então, isso é frequente. Mas o que eu mais percebi foi isso, em relação à polícia, dentro dos grupos dos colegas que discriminam, sim, não levam em conta a sua opinião. Então, você tem que ser mais dura, porque senão você está sendo mole demais porque você é mulher. E com os juízes, a gente depende muito de uma relação de confiança quando atua na investigação criminal, porque não dá para fazer muitas investigações de organização criminosa contando com a palavra de testemunha porque testemunha tem muito receio de falar. Então, a gente depende de algumas cautelares sigilosas, por exemplo, interceptação telefônica. E esse tipo de cautelar ou expedição de mandado de busca domiciliar, o juiz tem que confiar muito no trabalho de quem vai cumprir porque pode haver abuso. E nesse aspecto, eu vejo tanto coisas positivas quanto negativas. Porque, num primeiro momento, o que eu percebia dos juízes, a gente sempre vai despachar diretamente com eles, justamente por essa questão da confiança, num primeiro momento, uma surpresa por ser mulher. Uma crença de que está no GAE com uma mulher porque ela quer ficar perto de casa, do marido e dos filhos, não é porque ela gosta de trabalhar nessa área. Uma certa desconfiança. Mas, ao mesmo tempo, alguns juízes se mostram até mais tranquilos de ver uma mulher à frente de uma investigação porque acham que determinadas medidas cautelares vão ser cumpridas com mais equilíbrio, que se tiver criança ou mulher na casa não vai haver tanto problema porque vai ter uma promotora acompanhando a diligência. Então, se tem alguma vantagem de ser mulher nesse aspecto, que a gente inspira mesmo um pouco mais de confiança nos juízes que não veem na gente aquela figura que eles veem nos homens de que vão botar o pé na porta e sair apavorando a casa das pessoas. Quanto a isso, então, mas tem que conquistar a confiança, ela não vem gratuitamente. Então, são muitas reuniões, muitas palavras, muita boa vontade e paciência até conquistar essa confiança. E uma dificuldade muito grande que eu vejo para mulheres atuarem nessa área e talvez por isso não haja tanto interesse é a falta de rotina que a gente tem quando a gente faz a investigação criminal. Porque na atividade normal da promotoria, a gente consegue minimamente estabelecer um horário que a gente vai para o fórum, um horário que a gente volta para casa, pode haver imprevistos, mas tem uma rotina mínima. Na investigação, não há isso. A qualquer momento, você pode precisar desencadear uma operação e isso acontece de madrugada. Então, eu saía muito de casa, eu tenho dois filhos e eu saía muito de casa antes deles acordarem, meu marido tinha que resolver tudo, eu não posso nem me reclamar dele porque ele realmente divide comigo as tarefas, não é nem que ele me ajuda, se não fosse por ele, mas também divide porque tem a empresa dele e não tem um chefe. Porque talvez, se tivesse um chefe, ficaria chato para ele, no mundo que a gente vive, falar, olha, hoje eu vou chegar atrasado porque a minha esposa tem um compromisso ou qualquer coisa do tipo. Então, eu tive essa facilidade. Mas, não participar de reuniões de escola, não ter horário para voltar para casa, é um trabalho, se você tem uma interceptação telefônica em andamento, muitas vezes você vai de final de semana para acompanhar, atrapalha muito essa rotina. Então, em geral, para as mulheres é mais difícil, porque se não houver uma parceria em casa, fica inviável trabalhar sem rotina alguma. E viagens que a gente faz para encontrar colegas de outros grupos de outros estados, precisa ter uma disponibilidade maior, tudo isso, inclusive, faz com que muitas colegas, depois que têm filhos, saiam desses grupos de atuação especial que investigam, porque precisam de uma dedicação maior em casa, não tendo esse respaldo da família, não têm condições mais de trabalhar em uma matéria em que elas efetivamente gostam, que têm vocação, mas não conseguem por conta dessa maneira como a sociedade é formada. Cansei também de passar por situações de não conseguir comparecer em reunião da escola, também me reclamar disso, ou apresentação de final de ano também no meio da tarde, e eu ser a única mãe que não ia e ouvir da minha filha, o papai vai, mas o papai não tem tanta importância. E a gente também se sente culpada por isso, até por isso que esse foi um dos motivos de eu ter saído dessa área, poder me dedicar mais aos meus filhos, e a grande pressão que existe dentro do Ministério Público por parte de colegas, homens, que acham que você tem que trabalhar da maneira como eles consideram correta, porque quem é você para discordar deles? Então, tem muita ingerência no trabalho do GAECO. Então, isso também é uma coisa que desgasta bastante. Agora, nessa experiência de combate ao crime organizado, o machismo mais marcante pelo qual eu passei, mais direto, não veio por parte do Ministério Público nem desses parceiros na investigação, mas veio por parte de uma investigada, que era uma mulher líder de uma célula do PCC, que foi investigada por mim e por outros colegas, inclusive homens, durante vários meses, foi obtido prova cabal contra ela, e ela, passados alguns meses, eu tomei conhecimento de que ela tinha feito um plano para se vingar de mim, inclusive ela foi ouvida por um outro colega de outro núcleo do GAECO, ela confirmou, ela sentia muita raiva de mim, ele perguntou se tinha alguma pessoa que tinha alguma coisa contra ela, ela falou que tinha a promotora de justiça que me denunciou, a denúncia era assinada por três colegas, não era só por mim, mas ela marcou, marcou o meu nome, cismou comigo, tinha um ódio mortal de mim, inclusive isso chegou a ser investigado pela assessoria militar, foi comprovado, porque ela não se conformava de ter sido investigada e ter sido obtido provas contra ela por uma mulher, porque ela já tinha respondido a vários processos, já tinha sido condenada, cumprido pena, mas enquanto era um delegado, ela achava que isso fazia parte, era a regra do jogo, ele estava fazendo o trabalho dele. A partir do momento em que foi uma mulher, ela fantasiou coisas do tipo, fantasiou diálogos comigo que nunca aconteceram, diálogos em que você percebe que o problema é eu ser mulher, por exemplo, falas assim, ah, ela disse que acabaria comigo, que ela não descansaria enquanto não acabasse comigo, e eu jamais falei uma frase dessa, coisas que a gente vê que culturalmente são mulheres que dizem uma para as outras, ela dizia a meu respeito. E, por parte da administração superior, depois desse problema, eu cheguei a ouvir mulheres que integram o GAECO, é melhor não irem em operação, coisa que me revoltou profundamente e eu continuei rindo. Eu sei que não foi dito por mal, foi dito numa questão de proteção, mas não pode ser dessa forma, a gente é tão promotora quanto os homens, não tem como atuar numa área dessa e não participar das operações, eu continuei indo, mas foi o que mais me chocou na carreira, foi esse machismo por parte de uma mulher, de não achar normal ser processada por outra. Na infância e na juventude, onde eu trabalho atualmente, é aquilo que a Luciana falou, a gente se sente mais em casa, a gente se sente até com as opiniões valorizadas por ser mulher, parece ter uma sensibilidade maior, uma empatia maior, então, atualmente, na infância, eu não tenho esse problema e estou muito feliz. Mas é isso que eu tinha para falar. Bom, muita contribuição numa linha de especialização, de justiça especializada, bem diferente, de investigação especializada. A doutora Tatiana me fez lembrar exatamente isso, o que a sociedade pensa do homem, o que a sociedade pensa da mulher, e, com certeza, na medida em que a gente tem essa... que a gente tem essa dicotomia, o que é ser mulher, o que é ser homem nessa sociedade, a gente reproduz na sociedade o que acontece no Ministério Público. É isso que eu queria falar um pouquinho, porque o que acontece no Ministério Público é uma reprodução do que acontece na sociedade. E aí, alguns dados, que eu queria a minha contribuição, mais em números mesmo, essa é uma pesquisa que foi feita o ano passado, é uma pesquisa com dados do Brasil, que vai dizer que meninas de seis anos já não se acham inteligentes e desistem de atividade. Então, imagina o que nós... que sociedade que nós estamos criando para as nossas meninas, para que elas, já com seis anos de idade, elas já se sintam diferentes dos homens. E os dados do Brasil, e aí, de novo, o que acontece no Ministério Público, o que o Reproduz está acontecendo no Brasil, nós vamos mostrar aqui também, agora, uma pesquisa feita em 24 países, os dados agora são do Brasil, e vai mostrar, então, numa pesquisa feita em fevereiro de 2017, então, estamos exatamente no ano da pesquisa, e diz que 41% das brasileiras têm medo de lutar por seus direitos. Então, você encontra isso dentro de uma sociedade brasileira, em 2017, são dados de fevereiro, bem fresquinhos, e imaginando isso numa justiça especializada como a justiça da violência doméstica, que essa mulher já sofreu uma violência, e sabe, então, que ela já é uma mulher, nós, mulheres, já somos fragilizadas, como que isso se daria, e como que isso se dá, inclusive, em relação a litigar por direitos políticos, litigar pela sua conquista na sociedade, pelos seus direitos e tudo mais, mesmo sendo promotoras, porque realmente a gente, o Ministério Público é reflexo da sociedade. E aqui, 45% das brasileiras não sentem que têm plena igualdade com os homens. Nós já temos essa sensação, 45%, e não se sentem livres para realizar seus sonhos e aspirações. A gente poderia parar por aqui, e já dá um desânimo enorme imaginar que nós temos quase a metade da população brasileira de mulheres que não se sentem livres. Que sociedade é essa que nós estamos vivendo, em que nós, mulheres, não nos sentimos livres para realizar nossos sonhos e aspirações? E, infelizmente, os dados não param por aí. Ainda nessa pesquisa de 2017, a pergunta agora é saber dos homens brasileiros que acreditam na inferioridade feminina. E a gente vai encontrar aqui, de novo, repetindo a pesquisa de fevereiro de 2017, nós temos 19% dos homens que realmente acham que o homem é superior às mulheres. Então, o que mais de consequências que nós vamos levar a partir dessa percepção? E aí, vamos perguntar para as mulheres. Você, mulher brasileira, a pergunta foi feita em fevereiro de 2017, você sente que o homem... Você acha, porque aqui é achar, não é se sentir, é achar. Achar que realmente os homens são superiores a ela, a mulher. E aí nós vamos encontrar também uma grande decepção aqui, porque nós temos 14% das mulheres que têm esse tipo de percepção. Não é nem percepção, acham isso mesmo, que realmente a mulher é inferior aos homens. Não é que se sente inferior, é diferente aqui. Acha que a mulher é inferior aos homens. Bom, nessa pesquisa toda, nesses dados todos, nós vamos encontrar aquele grande desafio da igualdade. E não tem como não trabalhar isso, e fazendo um fechamento aqui do que foi dito por várias das minhas colegas na mesa, a questão de educação. Fabiana falou isso, muito importante. A educação, desde quando se é pequeno, para que realmente a gente tenha... Esse é um videozinho que não vai dar tempo de passar, mas fica aqui a indicação. As duas criancinhas nascem gêmeas, e aí uma menina e um menino, e o que vai acontecendo na vida da menina e o que vai acontecendo na vida do menino. Vale a pena depois dar uma olhadinha nesse vídeo, é muito interessante como eles trabalham nisso. E realmente começa desde pequeno essa divisão de tarefas domésticas, em que a menina se envolve muito mais com as tarefas domésticas do que o menino, e aí vem toda a consequência disso. Uma primeira consequência disso tudo, e o pessoal da psicologia que vai nos dizer, é o fato de que as meninas acabam não brincando, tanto quanto os meninos. E quando a gente brinca, vamos pensar o que a gente brincava quando a gente era criança, brincava de cuidar de boneca, de casinha, de fazer supermercado, de fazer comidinha, ou seja, a gente já está se preparando para a idade adulta. Então, a brincadeira nossa não era tão brincadeira. Eu levava muito a sério, não sei vocês. Eu tinha horário para dar a mamadeira para a minha boneca. Eu tinha horário. Imagina, passava o horário, eu já ficava toda preocupada. Então, imagina a brincadeira. Ela vai ficar com fome, exatamente. Então, a brincadeira nossa não era tanto brincadeira, é bem séria. A gente estava se preparando para a idade adulta. E, além disso, outra consequência muito grave, principalmente nas camadas mais desfavorecidas, é o fato de que essa menina, ela não está fazendo a tarefa doméstica, ou se a mãe precisa da menina porque o filho, ela trabalha, o filho ficou doente, o irmãozinho dela vai sacrificar. Quem vai ser sacrificado para ir para a escola? O irmãozinho ou a irmãzinha? Vai ser sempre a menina. Vai ser sacrificado. Fora das vezes que ela vai sair da escola mesmo para poder ajudar a mãe nas coisas de casa. Então, tem uma pesquisa também muito interessante que mostra exatamente isso, que é o acesso à questão da escolaridade das meninas, principalmente em camadas mais desfavorecidas. E aí tem toda uma consequência dessa questão toda que a gente está falando e é muito importante a gente entender essa lógica e a gente vê que qualquer país que nós temos mais desigualdade de gênero, nós vamos ter também mais violência de gênero. E aí, quando a gente fala, e a gente está falando de justiça especializada, fala de violência de gênero, violência contra a mulher, não tem outra receita. É resolver o problema da desigualdade de gênero, você vai resolver o problema da violência de gênero. Anda muito um do lado do outro. Aqui eu não vou me detalhar nesses dados, mas só para ter uma ideia da comparação, Portugal, Argentina e Brasil, vai acontecer exatamente isso. Quanto mais desse ladinho aqui, nós temos o índice de desigualdade de gênero, do outro lado o número de homicídios, quanto mais desigual, mais homicídio. E é impressionante como a gente pode fazer essa comparação com qualquer país e a gente vai encontrar exatamente essa lógica, que eu estou chamando aqui de lógica perversa. E uma outra lógica também importante para a gente colocar, e aí para situar um pouco a questão também de outros painéis que foram mencionados, a mesma coisa, o nível de violência contra a mulher é proporcional à falta de participação política. Então, quanto menos participação política, claro, nós temos mais desigualdade, e quanto mais desigualdade, nós temos mais violência. e nessa questão toda para a gente trabalhar, e aqui vem o índice de participação, que já foi dito aqui, a pouca participação da mulher na política no Brasil, basicamente de 2012 para 2016, nós não tivemos praticamente nenhuma alteração, ou seja, capaz que em 2018 também a situação continue igual, mas tem a questão que é uma coisa que eu acho que é muito importante da gente falar, e tem que falar muito, o que é o feminismo, porque a gente falou aqui, passamos por essa questão de feminismo, e eu já brinco com as pessoas, digo, pega aqui o celular, entra aqui no Google, dá uma dugada e pergunta para o Google o que é feminismo, e o Google vai responder é um movimento que busca igualdade. Então, acho que a primeira coisa muito importante, e a gente vê nessa mesma pesquisa que eu mencionava para vocês, é, faz o teste, pergunta para o Google, quando a gente põe aqui no microfonezinho, pergunta para ele, feminismo, conceito de feminismo, e vem a informação, fala, o Google fala para você o que é, fica divertido até. Mas essa mesma pesquisa, fevereiro de 2017, vou mostrar que 51% dos brasileiros se declaram como feministas, e aí a gente vai encontrar aqui, na avaliação, 58% mulheres e 43% homens, quando, na verdade, como a gente fala, o feminismo é única, exclusivamente, a ideia de igualdade. Como que a gente consegue, então, se a gente for analisar em qualquer dicionário, pega o AIS, pega o KLS, qualquer dicionário e vê qual é o conceito de feminismo, você vai encontrar exatamente isso. Movimento que prega a igualdade entre homens e mulheres. O que vai diferenciar o feminismo? A estratégia para conseguir esse objetivo. Aí você tem algumas estratégias que são mais moderadas, outras estratégias que são mais radicais, e assim você tem uma alteração. Mas o objetivo, a finalidade é exatamente o mesmo, buscar a igualdade. Agora, o que está pegando? O que está pegando é que realmente a gente não muda a cultura. Eu só queria fazer uma breve provocação aqui, mostrando esse texto que todo mundo conhece, que é a Constituição de 88, que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Legal, superbonito, supermaravilhoso. Mas a provocação que eu queria trazer diz respeito a essa outra fala, que diz, todos são iguais perante a lei, não haverá privilégios nem distinções por motivo de sexo. Apesar de uma redação diferente, o sentido é exatamente o mesmo da nossa Constituição de 88. E o desafio que eu queria colocar é dizer para vocês que esse trecho que eu tirei aqui é de uma Constituição brasileira, que é uma Constituição de 1934. E aí a gente vai pensar, todos nós aqui somos juristas, temos aqui uma jornalista que está aqui convidada, mas que entende bastante de direito. Se nós temos uma Constituição que já desde 1934 dizia que não poderia haver distinção de sexo, como que os constitucionalistas brasileiros justificavam, por exemplo, só para ficar num exemplo, a diferença de tratamento entre homens e mulheres dentro do casamento? Como que os constitucionalistas justificavam isso? O que eles diziam? Ah, a Constituição diz uma coisa, mas a lei não é inconstitucional por conta, e qual é o argumento? Interrogação. Esse foi o objeto da minha dissertação, quando eu defendo, em 1994, na Universidade Federal de Santa Catarina, e pensem lá em 1994, a Constituição ainda era recente, e nós não tínhamos a internet. O que eu fiz foi baixar nas bibliotecas, pegar aqueles livros, todos os livros de constitucionalistas que faziam referência, as comentários à Constituição, eu tive acesso, e eu fui buscando o argumento, e fui buscar o argumento, e fui buscar o argumento. Eu tinha que entender o que esses homens, que até então nós não tínhamos mulheres que escreviam sobre esse tema, como é que eles justificavam que tivessem leis infraconstitucionais que fossem divergentes e contrárias ao que estava no texto constitucional. E aí, na minha investigação, foi interessante que eu consegui analisar duas ordens de respostas, de argumentos. Uma primeira linha foi interessante, que foi o silêncio sepulcral, significando dizer que não justificavam nada, simplesmente faziam de conta que se não existia esse antagonismo, essa dicotomia, faziam de conta que não havia essa contradição. Não falam nada, silêncio total. E a segunda ordem de ideias é aquela ideia, infelizmente, que vai justificar, e é um pouco do que a doutora Luciana falou, proteção da mulher. E esse tema extremamente perigoso. Porque a gente vê, e depois, se alguém quiser, eu posso dar essa indicação, decisões de tribunais regionais do trabalho de 2017, que vão ainda falar de alguns direitos trabalhistas, aqueles 15 minutos de descanso entre a jornada normal e a jornada extra, justificando que é constitucional aqueles 15 minutos, porque a mulher é mais fraca que o homem. Como ser, como ser, essas mulheres que descansam esses 15 minutos, antes da jornada de trabalho, fizeram o quê? Estavam lá dormindo, acordaram, despertador, se arrumaram, fizeram a maquiagem e foram trabalhar? Não. Elas já fizeram muita coisa antes de trabalhar. Elas chegam do trabalho e vão ver televisão, vão ver jornal, vão ver futebol, vão ver séries? Não, né? Vão continuar trabalhando. Vão continuar trabalhando. Vão tomar cerveja, por acaso? Vão continuar trabalhando. Significa dizer que, de fato, a mulher não é, ela tem força física menor. E aí, se você está numa lei trabalhista que vai definir qual é o peso, o máximo que um homem pode pegar, que são 60 quilos, qual é o peso máximo que uma mulher pode pegar no trabalho, tudo bem, aí está válido. Mas essa questão de dizer que ela precisa de químicos, que ela é mais fraca, mais frágil, e nós temos decisões 2017 que dão exatamente essa justificativa. Impressionante. E nós temos decisões do Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, que também justificam essa constitucionalidade a partir daí. Por sorte, o Supremo Tribunal Federal entendeu também que é constitucional esse dispositivo lá da CLT, que provavelmente nós vamos perder esse dispositivo, mas é essa outra discussão. e aí diz que é constitucional, mas aí agora traz a argumentação correta, que é a dupla, tripla jornada de trabalho da mulher. Então, essa que é a questão que a gente tem que realmente analisar. E aí, vou finalizar aqui, só trazendo uns dados, que a gente já falou, 95 anos para igualdade de gênero, 104 anos para igualdade salarial, tudo em base em dados estatísticos aqui. 40 anos de atraso por conta da forma como a mulher é tratada pela mídia e o Brasil está na posição de número 79 na questão da desigualdade de gênero. Para a gente resumir esses dados, são só alguns, a gente poderia estar trazendo muitos outros dados terríveis, a história da mulher brasileira funciona assim, vou mostrar para vocês. Essa daqui é uma mulher brasileira que teve a sorte de encontrar a fonte do desejo, ela tinha uma moedinha e ela fez ali o seu desejo, com toda a fé. Desejo, não ter que cozinhar, limpar, passar, ganhar mais dinheiro e trabalhar menos. Na medida em que ela botou toda a fé naquela moedinha dela lá, jogou na fonte do desejo e o desejo dela foi re... Opa, aqui puxou. O desejo dela... Ah, que pena, alguma coisa aconteceu aqui que não deu certo a minha brincadeira. Mas, enfim, o desejo dela se realizou, seria que apareceria ela transformada num homem. Essa seria o desejo dela realizado, que não consegui mostrar aqui por um erro que deu, mas se transformaria num homem. Isso não é uma forma. A gente não quer falar mal dos homens, absolutamente. A gente sabe que os homens estão junto com a gente nessa nossa luta. Nós temos homens feministas, muitos homens feministas, já foram mencionados aqui alguns deles, mas o que acontece é exatamente isso. Enquanto a gente não conseguir entender que a questão do feminismo, e aí vem essa outra quadrinha aqui, defende a igualdade entre homens e mulheres, a gente tem que desenhar. Então, você defende a igualdade entre homens e mulheres, se você responder sim, você é feminista, se você responder não, você não é feminista. E é só isso o feminismo. E tem que desenhar, Valéria. E a partir do momento que a gente consegue desenhar, a gente consegue entender dessa questão da justiça e da injustiça. E a última quadrinha que eu queria fazer uma provocação aqui é um teste final, para ver como é que nós estamos nessa questão. A questão é, o rapaz e a menina se encontram, dá aquele clima, sai um convite para jantar, e aí vão jantar. E aí, no jantar, tudo lindo, maravilhoso, conta todas as coisas, um conta, mas você também gosta disso, mas você também gosta daquilo, tudo maravilhoso, a química total. Aí chega alguma coisa aqui que vai chegando, que é a conta do restaurante. E aí, quando chega a conta do restaurante, vem a pergunta, qual é a opção correta? O homem paga a conta? Estamos falando aqui, modernidade. A mulher paga a conta? Divide a conta? Ou nós temos uma terceira opção? Quarta opção? O que vocês acham? Lava a louça. Lava a louça. Pendura. Pendura, está bom, Valéria. O homem paga a conta não é justo, a mulher paga a conta não é justo, dividir a conta não é justo. Por quê? Porque a mulher recebe um terço a menos que os homens no Brasil. Então, não é justo também você dividir a conta. Agora, agora, a gente quer pagar a metade da conta, porque a gente quer receber o mesmo salário do que o homem. Eu acho que essa aqui é... Vai polemizar. Ah, não. Não, mas é diferente. Aqui eu estou colocando dados. Dados. Ah, mas os dois ganharam igual de vídeo. Exatamente. Não, mas aí que está... A igualdade é que eu estou fazendo uma provocação. Não, não tem problema também. A questão, doutora. Não, mas a minha foi uma provocação apenas para dizer o seguinte, para fazer uma distinção, o que é igualdade real e o que é igualdade material. A igualdade material é você tratar igual os que são iguais. Porque essa discussão a gente entra, por exemplo, na questão da previdência também. Por que quando a gente vai para a previdência, a mulher tem que ter uma aposentadoria menor? A gente entra nessa discussão em várias outras questões, em que, por exemplo, a cota de mulheres, que alguém disse, não é bem cota. Por que a gente precisa de cota de mulheres? Foi só uma provocação para dizer que, enquanto a gente não tem a igualdade, nós também temos que pensar nos outros lados. Então, não é errado você trabalhar diferente algumas questões em relação à mulher enquanto nós não somos efetivamente iguais. É nesse sentido. Nós queremos abrir para as perguntas, só que antes eu queria partilhar, já que várias partilharam histórias pessoais, eu queria partilhar com a Tatiana, que trabalhou no crime organizado, uma história pessoal. Eu fui uma das primeiras promotoras substitutas a serem designadas no GAECO. E, quando eu cheguei no primeiro dia, a primeira pergunta que me fizeram foi essa, mas você vai participar da operação? Aí a resposta minha foi o seguinte, não, eu sou um vasinho de flor, eu vim aqui só para enfeitar a promotoria. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Bom, só para fazer um fechamento aqui, eu gostei muito, não, não tem nem o que falar. Todas as vezes eu queria, várias vezes eu pulei na cadeira de vontade de vir e abraçar cada uma de vocês. Valéria, foi muito bem, porque nós nos identificamos pelo fato de trabalharmos com a defesa dos direitos das mulheres. Mas o que eu queria falar rapidamente, que, de repente, alguém vai embora, o objetivo final é que esse não seja um evento que termine aqui, que ele vá para frente. Então, essa proposta que a Valéria fez, há algum tempo eu fui falar com o doutor Ismânio para a sugestão da criação de um grupo interinstitucional para que nós possamos trazer mulheres de todos os órgãos, de todas as instâncias, diretorias, órgãos especiais de todos os locais, para que nós possamos debater com mais constância esses assuntos e fazer sugestões de medidas, de incentivo à participação das mulheres na vida política, de representatividade e de mulheres realmente ocupando os cargos efetivamente de liderança. Mas isso tem que ser uma construção coletiva. Então, o que eu sugiro daqui é que daqui nós possamos assinar um documento, nós não vamos fazer aqui, depois a gente faz e passa para cada uma assinar, ou quem quiser já deixar o comprometimento aqui, e façamos essa proposta para o doutor Ismânio, para a Procuradoria Geral, criar esse comitê, eu chamei a princípio de comitê, mas não que ele indique as colegas, porque essa indicação também deixa muita gente para fora. E eu me sinto, já que estão falando de histórias pessoais, excluída de várias coisas. Eu não quero ficar excluída dessa discussão. Então, eu proponho que nós façamos, como o Tribunal de Justiça fez, inclusive eu até participei desse incentivo. Eles criaram um comitê de gênero e abriram um edital para que as pessoas se inscrevam e participem das discussões. Já 1º de setembro, eles têm a primeira reunião com mais de 30 juízes e juízas, desembargadores e desembargadoras, que vão discutir esse tema. No Paraná, eles criaram um comitê, uma comissão interinstitucional, entre instituições, Ministério Público, Poder Judiciário e associações de classe, também para tratar sobre esse tema. Então, eu sugiro que nós façamos internamente primeiro e depois já começamos a se aproximar do Tribunal de Justiça e das associações de classe para avançarmos nesse tema que diz respeito a todas nós. Mas eu entendo que no Ministério Público, ele é muito específico, a gente deveria primeiro criar esse comitê internamente. Depois eu vou ver se as colegas concordam para a gente tocar isso para frente e começar a discutir com mais frequência esses temas. Talvez uma vez por mês, ou bimestralmente, como é o Conep, que se encontra aí uma vez por mês, e a gente debata com frequência esses assuntos e façamos propostas de encaminhamentos. Eu só acho importante que tenha uma representação dentro da instituição de todos os setores. Uma sugestão de representação, não limitando, mas ampliando. Então, já uma sugestão de que tenha corredoria, procuradoria, primeira instância, interior. Isso é uma sugestão de representação à IAB, para quem quiser participar, mas que pelo menos tenha uma representação. Mas pode também. Eu acho importante. Pode. Sem prejuízo. Vamos ver, botando. Vamos ouvir. Eu acho que a ideia é muito boa. Eu tinha pensado em algo parecido, mas eu acho que, se começar a burocratizar desse jeito, vai engessar, aí começa a discutir o setor da corredoria, com o setor da procuradoria, com a da associação, com a promotora do primeiro galo, a dos quintos. Então, eu acho, a minha proposta, na verdade, que não conflita, eu até abro mão dela, porque a sua é muito boa, eu ia propor a criação de grupos de estudos permanentes, que, por exemplo, se reunissem uma vez por mês, dia tal, tal hora, sei lá onde, a gente arrumaria, e quem estivesse disponível ir, para que não comece a ficar um engessamento e uma obrigação, falar, ai, meu Deus, eu tenho que ir lá hoje. Porque isso vai criando raízes, vai criando ligações entre as pessoas, e que acaba, a meu ver, se fortalecendo e criando. Para quê? Para discutir todos os temas referentes à igualdade de gênero, à inserção da mulher na política. Agora, eu não sei bem como é a sua proposta, a minha era um pouco mais modesta, era para dentro da carreira, não era para a mulher na política em geral. Porque a minha ideia é que as mulheres do Ministério Público rompam definitivamente as amarras e acabem exercendo o poder efetivo, procuradora-geral, corregedora-geral. É isso que eu acho que nós devemos fazer. Então, queria fazer essa sugestão. Se a gente começar a fazer representação daqui e dali, já começa a dar briga. Não entre nós aqui, mas vai haver briga. Então, é melhor deixar aberto. A minha proposta é essa, mas que eu abro mão dela. Eu me lembro que na faculdade de Direito, a gente tinha, eu já era promotora há um tempão, tinha aquelas mesas de processo civil que a gente ia lá, na São Francisco, tinha o dia, quarta-feira. Aí, não ia todo mundo, mas sempre tinha, sempre alguém ia. E, no fim, as pessoas se uniram de tal maneira que muitas coisas importantes saíram. Então, essa é a minha sugestão. Não é uma proposta, eu abro mão dela para não ter... É só para isso, ou grupo de estudos permanente, ou mesas, mas a temática é essa. Então, essa questão, eu acho que ela pode ser criada. Se for criada pela procuradoria, a meu ver, eu não tenho nenhuma crítica, mas pode parecer para alguns colegas de início de carreira, que pode haver a intervenção da procuradoria-geral. E também não vamos ser ingênuos de achar que, por vezes, não tem. Não estou falando do atual procurador-geral, que é meu colega de júri de muitos anos, mas pode ter. Eu acho que devia ser uma coisa, quando muito, o apoio da associação, porque é da associação de classe. Mas também, se vocês acharem que é importante, eu acho meio perigoso botar a procuradoria-geral, porque oficializa, oficializa algo e que pode ser usado até contra nós. É uma questão a ser refletida. Não é uma opinião absoluta. É, a criação nós criámos. A minha proposta era essa. É, era isso. Mas, é como a Luciana me ajudou aqui, não é uma proposta fechada. Se vocês acharem que é... O importante é sair algo para nós... É como se fosse uma organização independente. Um coletivo que vocês vão trazendo, mas vocês vão conseguir trazer mais gente. Olha, então me parece que é excelente, porque, do nada, nós temos três propostas. A do coletivo da doutora Valderes... Eu acho que... Só para fazer o fecho. A proposta que a Maria Gabriela colocou de um grupo interinstitucional e a proposta da doutora Valéria, da procuradoria, trabalhar o tema de gênero. Na minha visão, uma coisa não exclui a outra. Nós não temos nada? Vamos ter três frentes de trabalho. Não, não. Mas eu acho que a gente... Não, não. Eu acho que a gente tem que partir de uma... Três é nenhuma. A gente... Três é nenhuma. Então, a proposta da Valderes, pelo que eu entendi, é um coletivo de mulheres. Nós, do Ministério Público, uma iniciativa nossa. Independente de quem está na cojidoria, quem está na procuradoria, quem está no cargo. E aberto para quem quiser. Promotoras e procuradoras. Eu acho que é isso. Vamos criar um... Eu já vou manifestar o meu voto. Eu volto nessa... Eu adorei, porque a gente não cria um coletivo de mulheres no Ministério Público independente. Porque o tempo passa, o tempo voa e a gente continua. Ninguém sabe onde vai estar. Vocês preferem essa proposta, então? A maioria? Há necessidade de ser institucionalizado? Porque... Mas a gente pode, por exemplo... Pode fazer a reunião... A gente pode fazer a reunião na escola. Quando não der na escola, pode fazer no Ministério Público. A gente se organiza. Porque, por exemplo... É porque ele vai sobreviver independente de política. As belas recatadas do que tu falaram. É porque ele sobrevive independente de política. Coletivo feminista do Ministério Público, gente. Não? Não pode ser feminista? Tá bom. Se for feminista, vai... É que feminista é igual... Coletivo pela igualdade. Pronto. Eu não vou brigar por isso. Comissão pela igualdade, não. Espera aí, gente. O pessoal ainda está reclamando que eles não estão ouvindo a discussão. Eles estão acompanhando. Está cheio? Gente, vem aqui, Sandra. Põe ordem na casa, doutora Sandra. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não sou dessa área, mas se a questão é de gênero, não pode falar só em mulher. É, eu mesma conheço colegas que têm um outro gênero e que adorariam estar nesse comitê de inclusão. Não, mas eles podem, Sandra. Então, mas a gente tem que ter cuidado. A gente tem que fazer, então, algo aberto para o gênero. Sim. E aí nós vamos ter uma bacana. E olha, só para deixar claro aqui, tem mais um voto. A procuradora de justiça, Luciene Mendes, que está nos assistindo pelo YouTube. Ela escreveu uma mensagem agora. Coletivo apoiado. Ela volta no coletivo. Olha, para falar a verdade, a gente já tem praticamente um estatuto formado. Eu e a Silvia já tinham pensado até no estatuto. Paramos para ouvir a opinião de todo mundo, porque... Não, não fala. É, o estatuto já está por cima da coletiva. Bom, nós vamos passar para a terceira... Até cair. A gente marca uma reunião, já aqui na escola. Já sai com uma data. Já sai com uma data daqui. Pronto. Boa. Nós vamos pegar o nome de todas e mandar. Bom, eu acho que a doutora Valdeires e a doutora Sandra, e a doutora Liliane, a doutora Cida, por serem as procuradoras mais antigas, e que estão sempre à frente disso, podem aí organizar, se reunir, ajudar. Nós vamos ajudá-las a organizar e contar com todo o nosso apoio, porque é isso que a gente quer. Um coletivo, uma associação, uma comissão de mulheres do Ministério Público, com independência, para que nós possamos falar tudo o que nós queremos. Não de mulheres, de gênero, doutora Sandra. Aí vamos criar uma logo, vamos dar identidade. Não, mas precisa criar identidade visual mesmo. Isso é importante. Não, não precisamos de encerrar. Declarei ser a mesa. Entrega dos certificados e nós já vamos passar para as próximas meses. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto